Uma reportagem bem diferente, eu, a Sarah e o Buganza fomos no Atlântico Atacado, porque eles nos abençoaram também, doaram 3 mil reais de presentes para as crianças. Obrigado, viu? Obrigado, tá? É de parceiros assim que nós precisamos para poder fazer a festa da molecada. Tá chegando o Natal! E veja aí como é que foi essa reportagem bem diferente da campanha Brinquedo do Vé. Uma das épocas mais aguardadas do ano está chegando, o Natal. Toda criança ama ganhar presente. Por isso, hoje nós vamos acompanhar os nossos apresentadores, porque eles vão comprar os presentes para a campanha Brinquedo do Bem. Agora, qual será o brinquedo que era o sonho de consumo dos nossos apresentadores quando eles ainda eram crianças? Imagina a Sarinha, pequenininha. O que a Sarah realmente queria quando era criança, que fazia assim seus olhos brilharem? Olha, de verdade, o sonho da minha vida era ganhar uma Barbie. Mas eu só fui ganhar essa Barbie quando eu estava com 14 anos, que nem estava mais brincando. Ela não saiu da caixa. Buganzinha, o que ele queria quando era criança ou que você adorava brincar? Olha, eu estava até conversando com o Parra, tentando lembrar alguma coisa assim da infância, mas algo que eu gostava muito de brincar era com o Lego. Sabe aqueles Lego de pecinha? E você ia montando, né? Montava carro, montava casa. Eu gostava muito de brincar com o Lego, que eu acho que é que talvez eu possa encontrar aqui, que remeta mais à minha infância. Agora, e o Gustavo Parra? Qual era o presente ou o brinquedo que você queria muito ganhar? O que você brincava, assim? Que você ficava super feliz? Ah, Laís, eu sempre fui alguém de imaginar bastante as coisas, né? Então, eu queria montar uma fazendinha, ter uns bichinhos numa cerquinha, assim, um fazendeirinho para cuidar, montar uma casinha. E como não tinha isso de brinquedo, eu montava com o que tivesse, né? Pegava uma graminha lá do quintal, pegava um prendedor, fazia de bichinho. Então, eu sempre quis montar essa fazendinha. Então, agora chega de conversa, pode ver. E eles vão procurar aqui os brinquedos. Vão ter oportunidade de ver esses daí que eles comentaram. Qual será a reação dos nossos apresentadores? Vamos lá? Vamos começar? Vamos voltar no tempo agora. Bora! Com tanto brinquedo assim, essa não vai ser uma escolha fácil. Mas olha eles aí, passeando pelos corredores e aproveitando para voltar à infância. Achar alguma coisa que remetesse à infância. E eu achei aqui uma coisa que eu gostava muito, que era jogo de tabuleiro. Aqui, ó, tem vários. Eu tinha falado de Lego no começo, mas de tabuleiro, assim, e eu amava jogar. Principalmente quando tinha banco imobiliário aqui, ó. Achei, ó. Jogava muito isso. Você que era mais, né, um pouquinho mais... Não tão criança, mas mais pré-adolescente ali. Mas brincava muito de banco imobiliário. Eu tô meio perdido aqui. Mas ainda não sei o que eu vou levar. Vamos pesquisar um pouco mais. Jogo de xadrez. Jogo de quebra-cabeça. Lince. São brinquedos que fazem a gente pensar. Isso é muito bom, que exercita a cabeça da molecada. Olha outros aqui, clássicos, ó. Dama, trilha. Muito bom. Ludo. Nossa, esse aqui é antigo também, hein? Gente, na minha época não tinha isso. Olha isso daqui. Você faz as suas próprias bijuterias, sabe? Então são umas miçanguinhas. E já vem tudo pronto. Olha isso. Ai, que coisa linda, é o que linda é isso. O negócio é o seguinte. Você que ainda não tá participando da campanha Brinquedo do Bem, aproveita pra participar. Não precisa vir comprar brinquedo novo, não. Você pode doar um brinquedo usado em bom estado e limpo, tá bom? A gente espera. Participe. Vamos fazer o Natal dessas crianças ainda mais gostoso, ainda mais feliz. Bora participar? Vamos participar? Ah, mas olha esse flagrante. A Sara Presotto e o Gustavo Parra fazendo bagunça na loja. Olha lá, ao invés de gravar, estão aqui brincando, achando que é pra se divertir. Ô, gente, peraí, 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 peraí. E essa bagunça aqui? Vocês disseram que ia procurar o brinquedo específico. Eu tô vendo que vocês só estão brincando. É pra você pedir pra gente voltar a ser criança, viu? É, pra voltar a ser criança. Você parece daquela mãe, né? Você tá, hein? Vocês vão ficar ali no cantinho, ó. Então, mas você vai ver a hora que o senhor crescer, aí você não vai ficar mais assim. E aí, o que você gostou? Tá brincando, aproveitando pra voltar a infância? Eu vi algumas coisas, mas não quero entregar o que eu vou comprar, porque você sabe, né? O quê? Não. O quê? Eu prefiro não comentar. Eu sou mãe de menino, eu entendo tudo de brinquedo de menino. Tá procurando, Dalição. Opa, eu vi uma coisa aqui, ó, que você falou, da fazendinha. Bonito. Mas é grande, eu gostava dos bichinhos menorzinhos. Fazer aquela fazendinha assim. Colocar uma graminha e tal. Tô na captura ainda. Aqui, Sarah, achei um negócio legal pra você. É o café dele. É o café dele. O cabelo. Tá gostoso. Olha aí. É o café dele. Pelina, 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 pelina. Achei o que eu queria aqui, ó. Os bichinhos pra montar a minha fazendinha. Custa barato, gente. Menos de 12 reais. Você pega os bichinhos aqui, ó. Faz uma cerquinha e coloca eles na fazenda. Eita, nós. É uma volta no tempo, viu? E eu achei outra coisa aqui, ó, que pode complementar pra minha fazenda. Aqui, ó. Um ranchinho pronto, ó. Aí você monta aqui, ó. Já vem a casinha. Coloca os bichinhos aqui em volta. Eu nunca tive uma casa no campo, né? Quem sabe um dia eu tenha. Mas... Isso aqui já é gostoso demais. Poder imaginar, né? Poder viajar na ideia. Eita, nós. Como é bom ser criança, viu? O meu eu já encontrei. Então vai ser o ranchinho com os bichinhos. Gente, aproveitando que eu tô no meio de todos esses brinquedos aqui. Queria aproveitar pra fazer um convite pra você também comprar um brinquedo pra doar nesse Natal. Ou pra você doar um brinquedo em bom estado. Você pode fazer uma criança muito mais feliz nessa data. Olha só. Quantos brinquedos te esperando, ó. E você pode também, é claro, doar o seu. Pra fechar essa reportagem, tem mais uma brincadeira. Vamos fazer uma competição? Quem fica mais tempo? Pode ir os três, né? De uma vez só. Aí quem vai ficar mais tempo? Não, quatro. Você também. Vai, Lé. Ah, não. Mas aí eu tenho que falar. Que vergonha, gente. Manda suando. Nem eles, nem eu. Se nossos apresentadores se divertiram tanto escolhendo os brinquedos, imagine só as crianças do assentamento Aparecidinha, na zona norte de Londrina, que vão ser presenteadas. Já estamos ansiosos pra fazer essa entrega. Obrigado, Atlântico Atacado, pela parceria, tá? Por ter dado 3 mil reais pra gente comprar brinquedo. E se você de casa tiver um brinquedo, pode não ser novo, pode ser usado, deixe que seu filho tenha brincado. Traga aqui na sede da RIC TV. Ademai Pereira de Barros, esquina com o João. Ademai Pereira de Barros.